Esse é o DJ e o moleque é rápido, o moleque é foda Esse é o DJ que era uma vítima, né? Põe a cabeça na 10, vai pra ele qualquer lugar A novinha vem jogando, dançando pra mim Eu falei assim pra ela, vai Vem no passinho do russi, toque na costela, cruzou no homem Puxa pra frente e joga de lado de baixo Num passinho do russim, é no molejo do russim Só que na costela cruza no ombro, puxa pra frente e joga de ladinho Num passinho do russim, é no molejo do russim Aê, é o molejo do russim, é a dança do momento, é bem facinho Geral já tá fazendo a dancinha do russim Geral já tá fazendo a dancinha do russim Só que na costela cruza no ombro, puxa pra frente e joga de ladinho Só que na costela cruza no ombro, puxa pra frente e joga de ladinho Joga de ladinho, joga de ladinho, puxa pra frente Joga de ladinho, puxa pra frente Joga de ladinho, tiktok tá bombando no passinho do russim Deixa seu corpo mole e vem comigo assim Só que na costela cruza no ombro, puxa pra frente e joga de ladinho Só que na costela cruza no ombro, puxa pra frente e joga de ladinho Vai, joga de ladinho, o clima tá gostosinho Vai, joga de ladinho, o clima tá gostosinho Soquei na costela cruzando ombro, puxa pra frente, joga de ladinho Soquei na costela cruzando ombro, puxa pra frente, joga de ladinho Aê, essa aqui é pra tropa do Russo Essa aqui até criança recém-nascida sabe fazer Soquei na costela cruzando ombro, puxa pra frente, joga de ladinho Vai, 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 vai Esse é o DJ, o moleque é bravo, o moleque é foda Esse é o DJ, o menor vítima, joga a camisa 10 aí pra ele, qualquer A novinha vem jogando, dançando pra mim Eu falei assim pra ela, vai, vem no passinho do Russo Soquei na costela cruzando ombro, puxa pra frente, joga de ladinho No passinho do Russo, é no molejo do Russo Soquei na costela cruzando ombro, puxa pra frente, joga de ladinho No passinho do Russo, é no molejo do Russo Aê, é o molejo do Russo, é a dança do momento, é bem facinho Geral já tá fazendo a dancinha do Russo Geral já tá fazendo a dancinha do Russo Soquei na costela cruzando ombro, puxa pra frente, joga de ladinho Soque na costela cruzando ombro Puxa pra frente, joga de latim Joga de latim, joga de latim Puxa pra frente, joga de latim Puxa pra frente, joga de latim Tic toque tá bombando no passinho do si Deixa seu corpo mole e vem comigo assim Soque na costela cruzando ombro Puxa pra frente, joga de latim Soque na costela cruzando ombro Puxa pra frente, joga de latim Joga de latim, o clima tá gostosinho Soque na costela cruzando ombro Puxa pra frente, joga de latim